Bom dia! Sejam todos bem-vindos a bordo, a bordo aqui do meu quarto. Começamos agora mais um Rotina de Esteticista. A roupa de academia já tá no corpo, a mochilinha com look pra ir atender, porque eu vou direto pro consultório, já tá ok também. Eu não sei se eu acordei ainda não, ainda tô aqui ao meio, mais ou menos. Agora a gente faz o quê? Um brinde, um brinde, um cafezinho pra começar bem o dia. Já cheguei aqui no consultório, já vi que tem coisa me esperando. Olha, chegaram recebidos, recebidos pagos, tá? Chegaram o quê? Reposições de produtos. E de quais produtos? Olha só, desses dois bonitinhos que são aqui campeões de venda no consultório. Então o primeiro, que é o meu tônico equilibrante, indicado pra todos os tipos de pele. E o meu sabonete, que já tá aí um ano no mercado e é total sucesso de vendas. O sabonete anti-acne, que é perfeito pra quem tem pele mista, oleosa e com acne. E qual vai ser a programação hoje aqui no consultório? O primeiro atendimento vai ser uma paciente que tá em tratamento pra acne inflamatória, que inclusive tá fazendo uso aí de ruacutã. Pra quem não conhece, ruacutã é um medicamento muito indicado por médicos pra graus aí severos de acne. E daí que ela tá com a pele como? Muito sensibilizada, avermelhada, ainda com residual inflamatório. Então a gente não pode fazer extração, manipulações que vão agredir essa pele, porque a pele não aguenta. Ela facilmente se rompe, a pele realmente fica fininha. Depois disso, pele aí que precisa o quê? De rejuvenescimento, revitalização, antioxidantes, né? No blend aí de produtos que eu vou utilizar pra limpeza. Então nesse caso eu faço o quê? Não faço uma limpeza de pele clássica. Eu associo produtos hidratantes, nutritivos, revitalizantes. E um dos produtos que eu mais utilizo dentro da limpeza de pele, né? Que eu tenho maior variedade pra utilizar na personalização, são as máscaras finalizadoras. Agora eu tenho somente esses dois atendimentos. Tenho um grande intervalo à tarde que eu vou utilizar pra gravar pro YouTube. Tenho duas reuniões que vão ser via videochamada. E à noite eu tenho mais uma limpeza de pele de uma paciente que vem todo mês aqui comigo, religiosamente, porque a pele tem tendência a excesso de oleosidade acne. Ou seja, ela tem de cuidar sempre. Então agora eu separei aqui alguns produtos que eu vou mostrar pra vocês pensando em máscaras finalizadoras. Produtos que eu utilizo muito. Separei três máscaras. A primeira, a máscara de ácido hialurônico da BioAge. Vocês podem ver que tá finalizando, né? Tá acabando já. Dá pra usar pra um, dois pacientes no máximo. Essa é uma máscara que eu gosto muito de utilizar em dois momentos diferentes da limpeza. Ou pensando aí em preparação de pele, ou pensando em finalização, se a pele precisa de hidratação, se a pele não tinha lá muita lesão pra ser removida, se a pele não tava lá muito avermelhada, sensibilizada. Outra máscara que eu gosto muito é a máscara de carvão ativado. Nesse momento eu tô usando a da Flair, mas eu gosto muito tanto da da Flair quanto da da BioAge. Eu gosto de utilizar na finalização de limpezas de pele, onde a pele é muito oleosa ou mesmo mista, e que tinha ali bastante comedão pra ser removido. Quando tem processo inflamatório, eu prefiro máscara com potencial anti-inflamatório, anti-acne, mais intenso. O detox, aqui o efeito do carvão ativado, vai ser o quê? De puxar da pele como um imã, excesso de oleosidade, de sujidades, enfim, sem ressecar. Então é uma máscara super coringa também. Outra máscara que eu utilizo muito, que inclusive a minha já tá acabando, é a Calmante da Cosmobeli. Ó, pensando em composição, tem camomila e alfabisabolol. Dois ativos super clássicos. O kit da limpeza de pele, de limpeza de pele, né, da Cosmobeli, é um dos que eu mais utilizo no meu dia a dia aqui no consultório, pra relação, né, de relação custo-benefício aí, tem total indicação. É um kit barato, se você for pensar no quanto ele rende, no tamanho, né, dos potes, enfim. Então pra quem tá começando é uma boa pedida. Eu inclusive tenho um vídeo onde eu falo especificamente de kits de limpeza de pele pra quem tá começando. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, essas três aqui são máscaras que eu utilizo muito no meu dia a dia. E agora, eu vou mostrar pra vocês outras três máscaras que eu coloquei pra uso, mas que eu ainda tô começando a utilizar. A primeira delas é do kit de limpeza de pele da Belvita, uma máscara de calêndula. Tudo que já tive de feedback dos pacientes foi que o sensorial dela é maravilhoso. E realmente tem um toque, assim, bem sedoso. Tenho gostado. O potencial calmante dela é muito bom, mas eu ainda quero experimentar mais usar na minha pele também. Outra máscara é uma multivitamínica da Estratos da Terra. Então aqui, ó, pensando na composição dela, tem um complexo de vitaminas. B, C, A, D, E, F, UF, uau! Além de argila verde e frutas tropicais, extrato de frutas tropicais. Então tem aí um efeito antioxidante interessante. Usei duas vezes já, gostei bastante das duas vezes em que utilizei. E eu optaria por essa máscara no momento da finalização pra peles desvitalizadas, que precisam de revitalização, rejuvenescimento, que de repente vieram de um pós-sol, de um não cuidado, peles mais maduras. E uma terceira máscara que eu coloquei pra uso aqui, mas essa daqui eu não usei nenhuma vez. Tá na lista. É a Rose Mask, né, que é uma de óleo de rosa mosqueta com argila rosa da Cosmobélio. Eu uso muito o kit de limpeza de pele Cosmobélio e uso, obviamente, os meus produtos, né, o sabonete tônico, que eu mostrei, inclusive, no começo do vídeo. Essa máscara eu não experimentei ainda. Então, essas três aqui são as que estão agora na minha mira de principais utilizadas para os próximos atendimentos. Aproveitei também esse tempinho vago à tarde pra fazer reposição dos meus descartáveis. Então, eu tava fazendo aqui levantamento de tudo que tem, o que não, e enfim. Aqui, ó, é tudo. Saquinho plástico do que já acabou. Essa é minha marca favorita pra Gaze, tá? Madhouse. E a Polly Sussex, já falei isso em outros vídeos, minhas marcas aí favoritas pra algodão que eu compro e corto. Olha que gracinha. Essas máscaras desidratadas, a forma como elas vêm, meus descartáveis todos, eu adquiro com a Renovar Cosméticos. Assim que eu finalizar os atendimentos aqui no consultório, eu vou pro colégio onde eu sou coordenadora, que é o Colégio 24 de Maio, na Zona Norte de São Paulo. E daí que essa semana lá, as meninas me encheram de orgulho. Eu vou deixar pra vocês aqui algumas fotos na tela pra vocês verem a apresentação de spa-terapia que elas fizeram. Uma coisa mais linda. A parte dessa apresentação, né, geralmente eu tenho duas ou três turmas em andamento, de uma a três. A parte da apresentação de spa-terapia, a outra turma que tá em outro momento, né, tá na disciplina aí, no módulo de teoria ainda, em aulas de cosmetologia, também teve recentemente aí a aula de formulação de cosméticos, uma apresentação maravilhosa delas desenvolvendo a própria linha de cosméticos delas. simulando, né? Também vou deixar aqui algumas fotos pra vocês verem aí os produtos que elas criaram, que assim, são os momentos que fazem valer a pena, porque é puxado, hein? Ser coordenador é puxado. E daí? Hora de ir embora! Tchau, consultório! E agora a missão cumprida. Agora a missão cumprida do consultório pro colégio, do colégio pra casa e cá estou eu. Isso é o que sobrou de mim hoje. Missão cumprida. Amanhã eu já acordo se isso me começa tudo de novo e se você gosta desse formato de vídeo aqui eu mostrando aqui um pouquinho da minha rotina, deixa de comentário que eu quero saber. Um super beijo e até a próxima!